No último vídeo finalizamos por completo a Era de Ouro. E a partir desse, para os que viram somente o anime, vai ser tudo novidade. Se você já viu o anime, é por esse vídeo que você deve começar a série. Se bem que, pelo que eu sei, os animes cortaram 50% dos acontecimentos do mangá. O primeiro arco do mangá, por exemplo, não existe no anime. A parte do Guts criança também não tem, por ser muito pesado. Enfim, se tu viu somente o anime, eu recomendo que você veja a série completa. E o link tá na descrição, a playlist tem todos os episódios. Agora a gente vai ter um timeskip de dois anos, desde a partida do Guts na sua jornada de vingança. E o primeiro arco do mangá, o primeiro, aquele lá do espadachim negro, aquele prólogo, aconteceu durante esses dois anos. Ah, estou confuso. Então dá uma olhada na playlist, assiste desde o primeiro episódio até chegar aqui. Quem assistiu, entendeu direitinho. Pois bem, coloca teu fone de ouvido pra melhorar a experiência e vamos começar o arco das crianças perdidas. Dois anos depois. Um grupo de homens estava sentado próximo a uma fogueira e debaixo de uma grande árvore morta, pra se abrigarem da chuva. Eles reclamavam do fato de que já faz um mês que não arranjam uma comida decente nas vilas que saqueiam. A única coisa que conseguiram foi uma garota magrela perdida na floresta. Eles a raptaram e pretendem vendê-la. Um dos bandidos, cujo a cara parecia de um rato de tão feio, pulava pra próximo da menina, enquanto desamarrava o fio que segurava suas calças. Ele se aproxima e começa a cheirar a garota. Ao ter seu rosto lambido por este verme, a garota o acerta com uma joelhada no saco. Eles soltam um grito de dor e seus parceiros caem na gargalhada. Um deles muda de assunto e pergunta aos demais se eles conhecem a história dessa grande árvore. Eles não conhecem. Então ele começa a contar. Antigamente este lugar servia de esconderijo para hereges que adoravam o espírito da floresta. Dizem que eles prendiam o intestino das pessoas no tronco com uma estaca e os faziam dar uma volta em torno da árvore. Era um tipo de ritual de sacrifício. Esta aqui é uma dessas árvores. Os demais ficam assustados. Este lugar já parece assombrado e você vem com essa história? Reclamam. E o homem continua. História nada. Olha aqui. Ele aponta para a árvore. Esses calombos no tronco não parecem rostos humanos. Devem ser as caras das pessoas sacrificadas nesta árvore. O cara de rato dá risadas, puxa a menina pelo braço e diz que vai fazer esse tal ritual com ela. Pois ele quer ver se alguém consegue mesmo dar uma volta nessa árvore com as tripas de fora. Para começar, ele rasga o vestido da garota com sua fata. Mas antes que ele a abrisse, uma flor boladada, uma planta redonda e espinhosa, flutuava até sua mão, a picando. Em seguida, a planta cai no chão. O cara de rato não entendeu o que foi isso. E então, escuta um barulho que vinha do lado escuro da floresta. Onde a fogueira não iluminava. Nesse instante, trovejava. O rápido brilho do trovão entregou a presença daquele homem. O homem que vestia um sobretudo preto e carregava uma grande espada. Guts, o espadachim negro. Ele estava dormindo, mas a barulheira o fez acordar. Ele levanta e reclama. Não dá nem pra tirar um cochilo. Desde quando você tá aí? Pergunta ao cara de rato. Desde antes de vocês começarem a bagunça. Como é atrevido? Quer que eu arranque tuas tripas? O papo não chegou aí embaixo. Diz Guts, se aproximando e fazendo um corte na língua do rato. E em seguida, vai até aquele cara que contou a história. Pra perguntar se ela é mesmo real. Sim, ela é real. E daí? Vai rezar pelas almas dos pobrezinhos? Ah, que saco. Fui me abrigar logo numa árvore dessas. A falta de sono não tá me fazendo bem. Escuta, não que eu me importe com isso. Mas acho melhor vocês caírem fora daqui o mais rápido possível. Se não quiserem morrer, é claro. Os bandidos interpretam isso como uma provocação. E além disso, Guts feriu um deles. Então eles não podem deixar barato. Fica calmo que um braço seu já é o suficiente. E larga tudo que você tem também. A garota se assustava. E o contador de histórias disparava um ataque com seu manual. Guts, sem precisar se mover muito, acerta um golpe na boca do bandido com seu braço meio... Foi mal, cara. Eu só tenho um. A menina assistia com atenção, pensando que poderia ser salva. Os outros bandidos se preparavam para atacar. Guts pedia pra eles esperarem. Quer se render? Já é tarde demais. Um deles diz. A marca do sacrifício cravada no pescoço do espalachim começa a sangrar. Pois é. Vocês têm razão. É tarde demais. Nesse instante, os olhos dos rostos daquela árvore abrem. A árvore está viva! A menina fica apavorada e tenta se afastar. Enquanto um dos bandidos é trucidão. Os demais do grupo fogem desesperados. A menina estava com tanto medo que perdia as forças de sua perna. Caía de joelhos e se urinava. Quando a árvore demoníaca estava para atacá-la, Guts faz uma investida em sua espada. A lâmina passa por cima da garota e acerta os galhos da monstruosidade. Sangue jorra daquelas cabeças. A garota arregala seu olhar. Chocada. Aquela lâmina era grande demais pra ser chamada de espada. Era, na verdade, um grande pedaço maciço de ferro. O homem se colocava diante daquela monstruosidade, tranquilo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sacrifício, sacrifício, dizia a coisa. Enquanto lançava seus galhos, como se fossem braços, na direção de Guts, que estica sua espada para trás e corta o monstro novamente. Então, ele avança e desvia dos ataques. Sua bochecha é ferida e ele é capturado. A menina se apavora e o monstro aproxima sua boca principal do sacrificado. Guts, então, enfia seu braço mecânico nessa grande boca, baixa o punho e dispara um tiro de cantão. A coisa começa a queimar. Guts retira seu braço daquela boca, segura a espada com firmeza e dispara uma investida. Partindo a árvore ao... Guts acaba ganhando. Tal como aquela chuva de sangue. Os espíritos presos da árvore começam a sair e o sol nascia. Guts retira sua capa que havia caído em sua cabeça e comemora. Depois de três dias, lavei o sol. Um galho da árvore ainda possuído tentava morder a menina, que é salva por aquela flor redonda de espinhos flutuante. Quando o sol atinge o galho, o espírito se vai. Quem estava por trás daquela flor era Pucky, que a segurava com dois gravetos. Essa é minha arma secreta. A agulha sangrenta. Todos que levam uma dessas na fuça choram como bebezinhos. A garota ao ver o elfo gelava. Foi você, né Nanico? Me mete em cada uma. Foi mesmo, e daí? Ninguém pediu pra você lutar contra os bandidos, tá? Mas tem razão. Eu me aproveitei de você sim. Só não sabia que ia aparecer um monstro. A garota então solta um grito, o que faz Pucky se assustar e derrubar aquela flor na sua própria cabeça, a furando toda. Um elfo. Um elfo do Vale da Neblina? Dizia a menina. Pucky nunca ouviu falar desse tal Vale da Neblina. Guts ficava curioso. Enquanto isso, os bandidos que haviam sequestrado a garota continuavam correndo pro mais distante possível daquela assombração. De repente, eles estavam em um local coberto por neblina. Várias criaturas brilhantes começam a voar rapidamente ao redor deles. Essas criaturas eram pequeninas, muito parecidas com o Pucky. E mais acima, em um galho de árvore, uma outra. Só que bem maior. Do tamanho de uma criança de 12 anos aproximadamente. Suas asas eram enormes. E seus olhos pareciam de um inseto. Mais tarde, a garota que outra hora havia sido sequestrada, vestida com o sobretudo de Guts, apontava para o horizonte e dizia... Aquela é minha vila. Que possilga miserável, hein? Guts reage. Ao acompanhá-la até lá, Guts pode ver o estado da vila por dentro e diz que miserável é apelido. A garota vai até uma porta, olha pela fresta e se vira para o lado contrário, como se quisesse fugir de algo que percebia. Mas alguém chama pelo nome de Jill. Esse era seu nome. Quem a chamava era sua mãe. A mulher ia até ela, enquanto falava um tanto exaltada e assustada. Por onde você andou que não voltou a noite inteira? Tem ideia do quanto eu estava preocupada com tudo isso acontecendo? Jill cochichava, pedindo para sua mãe falar baixo. Então, de dentro da casa saem três homens. Um deles, que segurava uma garrafa de bebida, era o pai de Jill. Sua peste. De repente sai correndo de casa. E por onde andou a noite toda, hein? Ele pergunta. A menina se questionava se ele estava bebendo desde a noite anterior. E logo pergunta, afrontosa, por que ele está usando esse elmo ridículo? O pai a chama de idiota e diz que estava com seus amigos de batalha, relembrando dos momentos de glória. Os amigos a acenam para Jill e um deles se desculpa pela noite anterior. Ela virava seu olhar para o chão. Suava. E seu corpo parecia ter travado. Aquela expressão chamava a atenção de Guts. A mãe pede para Jill ir comprar bebida. O que irrita a garota? Vai beber mais? Fica o dia todo enchendo a cara, falando dessa maldita guerra. Eu morro de vergonha disso. Ela fala antes de ser golpeada pela bengala de seu pai. Jill cai no chão e seu pai se aproxima. Maldita guerra. Vergonha. O que uma pirralha como você sabe disso? A gente lutou aquela guerra como condenados para que nossas esposas e filhos pudessem viver em paz. Demos nossas vidas pelo reino, as deixando sob balas de canhão até sairmos mancos daquele campo de batalha. A garota encarava seu pai com desprezo. Enquanto sua mãe dizia para ela pedir desculpas, o homem acerta também sua esposa e depois volta a bater em sua filha repetidas vezes. Isso é jeito de andar para o seu pai que deu a vida por vocês? Que cara é essa, hein? Por que tá me olhando assim? Trate de me respeitar. Me trate com mais carinho, entendeu? Enquanto isso, Guts estava literalmente de braços cruzados. De repente, o pai miserável é acertado pela flor boladada que gruda na sua cabeça e ele grita de dor. Agulha sangrenta. Pucky estava em uma bolsa presa à cintura de Guts. Quando foi que você... Não liga para os detalhes. Quem é você? Por que fez isso? Ah? Não fui eu. Foi isso aqui. Ao ver, Pucky... Todos ali se assustam. Um elfo. Tem um elfo na vila. Eles gritam. De repente, os vizinhos abrem suas janelas para ver o que acontecia. Pô, dá um tempo. Primeiro a menina, agora o tiozinho. O que essa gente tem contra mim? Em um instante, Guts e Pucky estão cercados pelos moradores armados. Meu jovem, seja gentil e entregue esse elfo para a gente. Diz o velho. Ah, por mim tudo bem. Tudo bem, nada. Mas antes, me conta por que vocês querem ele. Cala essa porca e passa logo esse elfo para cá. Obedeça se não quiser apanhar. Enquanto isso, Jill tentava explicar que Pucky não era um dos elfos do tal Vale da Neblina. Mas a mãe a puxava para dentro de casa. Uma mulher tenta atacar Guts por trás. O espadachim usa seu pé para fazê-la cair. Era uma idosa, que pedia para o seu neto ser devolvido. Oh, velha. Que mancada. Os outros se preparavam para atacar. Guts coloca Pucky na bolsa e agarra a bainha de sua espada. Será que matando um ou dois eles se acalmam? Pucky diz para ele não fazer isso. Mas Guts saca sua espada, a esticando para cima. Ele desfere uma investida em uma carroça cheia de barris com água ali ao lado. Em seguida, ele se move rapidamente e pula por um muro, se escondendo. Droga. Por que isso só acontece comigo? Eu vou pegar eles. Poufo ignorante. Vou tacar fogo em todos. Que tipo de gente pensaria em pegar e matar um pequeno e frágil elfo como eu? Só podem ser psicopatas. Este lugar é um antro de macacos. Normalmente, elfos são considerados sinal de boa sorte. Mesmo quando roubamos uma ou duas cabeças de gado, as pessoas sorrirem e deixam a gente passar. Dizem, ah, mais um desses elfos sapequinhas. É o que manda a boa e velha tradição das vilas do interior. Esse é o direito natural dos elfos. Eles não sabem disso? Ah, precisam aprender uma lição. Quem vai apanhar você? Guts diz, dando um tapinha em Pucky. Desde quando a minha bolsa virou seu ninho? Não ligue para os detalhes. Pense em mim como um amuleto da sorte. Você é um sortudo. Sortudo uma ova. Viu no que você me meteu lá atrás? Nesse momento, Jill, em cima do muro, acha Guts e Pucky. Ela se desculpa pelo ocorrido, dizendo que se tivesse avisado antes ao povo da vila, eles não reagiriam daquele jeito. É, não foi legal. Por causa disso, acabei não conseguindo a informação que queria. Guts lhe fala. Enquanto Pucky se apresenta e pergunta se a menina está machucada, ela diz que está bem e aponta para um moinho próximo à cidade, dizendo que eles podem se esconder lá, pois está quebrado e ninguém mais o usa. Ela fala que vai levar comida durante a noite e eles aproveitam para conversar. Guts então diz, Ei, Jill, não é? Se for vir, venha de manhã. Aconteça o que acontecer. Não se aproximem de mim antes do clarear. A menina fica confusa. Você não vai querer repetir o que aconteceu na noite passada, vai? O homem completa. Anoitece. Através da fresta da porta de seu quarto, Jill via sua mãe levando mais bebida para seu pai, que a batia. Por que você demorou tanto, sua lesada? A Jill é malcriada porque você é assim. Está me ouvindo? Trate de dar um jeito daquela menina. Um dos amigos do seu pai, aquele que havia se desculpado pela noite anterior, levantava e dizia que ia ao banheiro. Mentira. Ele ia na direção do quarto de Jill. Ela corre para buscar um pedaço de madeira e o usa para trancar a porta. E a segura, enquanto o homem a balançava. Até que desiste. E Jill escuta o som de seus passos se afastando. Ela chora, olha para o manto do espadachim que havia sido deixado com ela, o pega e o usa para cobrir seu corpo. Assim que o sol começava a nascer, Jill corria na direção daquele moinho. Quando ela entra, se depara com o local todo destruído, enquanto os espíritos sumiam com a luz. Ela também nota Guts, todo ferido, dormindo, com sua espada em seu colo. Ela se aproxima, preocupada, mas Pucky pede que ela o deixe dormir mais um pouco. Pois só agora há pouco ele conseguiu pegar no sono. Ela observa. E utilizando a capa, Jill limpa o sangue no rosto do homem. Um espadachim negro, acompanhado de um elfo. Ele deve ter vindo de algum outro mundo. Um lugar que eu nem consigo imaginar. Mais um episódio da série chega ao fim. Vídeo mais curto para a gente dar uma respirada. Se você quer apoiar esse projeto a continuar, a chave Pix está aparecendo na tela. Qualquer valor já é uma baita colaboração e o seu nome aparece no vídeo posterior. E antes de eu falar os nomes da galera que mandou desde o último vídeo, deixa eu agradecer pelo feedback do vídeo anterior mesmo. Principalmente os comentários. Sempre que eu faço esses vídeos e gosto do resultado, fico com uma pulga atrás da orelha. Será que isso combinou mesmo? Será que essa parte não ficou exagerada? Essas coisas. Acho que não é exagero dizer que eu taquei minha alma naquele último vídeo. Eu e o editor. A gente fez aquele vídeo com muito carinho. Eu recravei algumas partes várias vezes que eu não tava satisfeito. Eu rasguei minha garganta e muitas outras vezes. Eu gravo escutando as trilhas que pretendo usar pra cada cena. Aí fica mais fácil incorporar. Aí acaba que na edição eu escolho outras trilhas completamente diferentes. Sou chatão e esquisito. Testo umas 500 músicas antes de escolher. Eu fiz as trilhas, mandei pro editor. Tudo no tempo certinho. E mesmo depois disso eu ainda troquei metade. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Mas sempre fica aquele... Será que isso? Será que aquilo? Bom, vendo os comentários, alguns descrevendo o que sentiu. Outros elogiando. Cara, eu respondi muito pouco. Mas eu li tudo. Tanto comentário legal que eu ficava sem saber como agradecer. Como responder. Alguns quase me fizeram chorar e eu nem sou chorão. E não é mentira. Eu li tudo mesmo. Eu ficava que nem um psicopata. Até altas horas só atualizando a aba de comentários. Pra ver se tinha mais. E sério. Não tem combustível maior que esse. Fazer essa série não tá sendo só um trabalho. Tá sendo uma fuga. Porque eu tô gostando muito de fazer. De verdade. E isso sobretudo por causa dessa resposta que vocês sempre deixam nos comentários. Dá muito gosto de fazer. O pessoal que colabora financeiramente faz acontecer. O que é o principal. Mas a resposta aqui. O feedback. Principalmente. O do último vídeo. É. É o combustível. Pois é. Os que mandaram um pix desde o último vídeo foram. Júlio César Nunes. Vitor Hugo Chaves. Daniel Lucas Narciso. Rafael de Souza. Rafael Braga Gagnolo. Misericórdia. Muito obrigado. Lucas Henrique de Queiroz. Ricardo Moraes Bastos. Bruno Martins Frazão. Douglas Bodo Del Arco. Lindeberg Cardoso. Marcos Pereira. Diogo Luan Uchoa. Marcos Daniel Silva. João Vitor Matos. Eugênia Barbosa. Leonardo Henrique Amador. Fábio Fernandes. José Cícero Porfírio. Rodrigo Caio Bezerra. Walter Wallace Beneses. Tiago Silva. Eduardo Boechat. Victor Cavalcanti. Daniel Christopher. Daniel Oliveira. César Eduardo Laje. Patrick Delavia. Everton Ezequiel Silva. Daniel de Lima. E por fim, Rosa Cavalcanti. Rosa Cavalcanti. Até a próxima.